Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Veio comunicá-los que devido ao novo caso do coronavírus COVID-19 foi declarado alerta de SOS e a WorldView prezando pela saúde e bem-estar dos nossos colaboradores e comunidade, adotamos uma prática de trabalho remoto para toda a nossa equipe. Todos os eventos devem acontecer online. O nosso time está trabalhando normalmente, mas não estará fazendo atendimento presencial por tempo indeterminado. Continue contando com o nosso atendimento via chat, WhatsApp, atendimento telefônico, e-mail e as demais mídias sociais. Essa é uma medida que optamos mais que importante e essencial para ajudar na prevenção e achatar o curvo dos casos COVID-19. Obrigado pela confiança na WorldView. Reafirmamos aqui o nosso compromisso com o nosso cliente. Conte sempre conosco. Desejamos a você e sua família saúde e segurança. Essa é uma mensagem de todo o nosso corpo corporativo da WorldView.